Recentemente eu estava assistindo um vídeo aqui no Facebook, foi no Facebook, eu não posso colocar trecho aqui porque senão o algoritmo do YouTube vai entender que aquilo ali é conteúdo de TV e pode derrubar o vídeo aqui pelo simples fato de estar no direito, né? Aquilo ali é uma propriedade intelectual particular de uma emissora de TV poderosíssima aqui no Brasil e eu acredito que no mundo também, apesar que pra mim é uma das empresas mais canalha que existe aqui, que se chama Rede Globo. Pra mim é uma das empresas mais lixo que tem, eu nem assisto televisão justamente por isso, mas como esse tipo de coisa, esse tipo de feed aparece pra mim no Facebook, tinha um tempo que eu não entrava no Facebook, eu fui ver lá a Pete jantando a Anitta. Por quê? Porque a Anitta também fala bosta igual a Inhonho de Saia. Por que que eu tô comparando a Anitta a Inhonho de Saia? A Inhonho de Saia, ela tira coisas da cabeça dela, ela fica escutando vozes da cabeça dela e fica bostejando na internet. A Anitta não. A Anitta é diferente. Ela vai influenciada pela Beautiful People e fica bostejando também na internet, fica juntando com a turma da lacração, falando mentiras a respeito da realidade. A nossa realidade é muito diferente do que muitas pessoas veem. A realidade da Anitta e a realidade da Inhonho são realidades completamente diferentes. Porque a Inhonho, que tá do lado de cá, não tem um... não tem no cu de que tu cague. Não tem. Ela é quebrada, dura e fodida igual eu. Já a Anitta, ela tem dinheiro. Porém, ela tem dinheiro e usa da sua influência, o seu poder, o seu dinheiro pra falar merda. Todo mundo sabe que a Anitta, ela usou bot no Spotify pra burlar o sistema e ficar como número um do Spotify. Me diz você aí, como que a Anitta fica número um no Spotify e as outras... as outras celebridades aí ficam, tipo assim, no top 10? É esquisito isso, né? Mas na Anitta, no caso, foi lá, foi quando o Serginho Grosso tava no Altas Horas. Tava a Anitta, a Pitty e algumas celebridades ali e a Pitty jantou literalmente a Anitta. E eu achei que foi legal? Não. Porque a Pitty, pra mim também, ela segue a mesma pauta progressista de merda que tem aí da Beautiful People. Então, assim, acredito eu que a Pitty, ela quis meio que lacrar pra cima da Anitta, embora foi até mais ou menos legalzinho de ver. Só que eu tenho um porém. Eu também não sou muito a favor da Pitty. As músicas dela são razoáveis. Eu gosto de algumas músicas, mas o pensamento e a ideologia progressista dela me incomoda. É isso aí que me distancia. Eu acho que o artista, ele não tem que se alinhar a nenhuma pauta, seja ela de esquerda, seja ela de direita, progressista, sei lá. Não tem que seguir. A única coisa que um artista tem que fazer é entregar o conteúdo que é para o fã. Agora, se ele ficar na militância política, inventando coisas das quais não são reais, isso faz com que seu público se distancie cada vez mais. Como, por exemplo, aí você pode pegar quem? Vou pegar um cara de esquerda aqui, que eu gosto das músicas, mas a ideologia do cara eu acho uma bosta. Eu não curto muito a ideologia. Caetano Veloso? Caetano Veloso. Eu gosto das músicas, mas a ideologia progressista dele eu acho uma bosta. É, ué. Quem que não gosta de Caetano Veloso? Eu gosto dele por causa das músicas, não por causa da ideologia. Essa é a diferença. Agora, a Inonha de Saia, como ela é uma céfala, ela tira as coisas da cabeça dela e fica empurrando a goela abaixo dessas idiotas, dessas mulheres que a seguem. Essa é a verdade. Mas o que a Inonha fez dessa vez, Léo? Pois é. A Letícia Veloso, recentemente, ela teve o Benício aí, né? Ela deu a luz ao Benício, veio ao mundo para alegrar a família e todas as pessoas que estão ao redor ali. E o que a Inonha fez? Disse que a Letícia Veloso estava fingindo. Como que uma pessoa finge contra a ação? Me explica isso aí. Já que a Inonha de Saia não tem filho e não pode ter filhos, eu queria que ela explicasse como que finge uma contra a ação, porque eu não sou mulher, eu não posso dizer, não faço a menor ideia de como que é a dor de um parto. Quem for mulher, digita nos comentários aqui, eu quero saber o que você acha disso. Ela teve a audácia de falar que a Letícia Veloso estava fingindo as contra a ação. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Essa mulher, para mim, ela serve ao diabo. Beleza? Um abraço do Leo em Cene Sagaz, valeu, falou e até mais. Então, nasculpa, come olha. ake shit Que cara para quem é a dor de todos investe. Bem�서问题, até mais. T Pho Kle Oh P dieären, tá? Que cara para quem eu fiquei, já parecia.